Fala galera, beleza? Tranquilidade? Vamos começar essa bagaça aí. Já estamos transmitindo aqui, vamos ver quem está me mandando mensagem aqui. Posso ser o Clássico de Graça. Se perder, fala que perdeu a gravação. Beleza! O Carlos mandou uma mensagem aqui. Vamos ver aqui que o... O que o Clássico de Wanted Quer. O que aconteceu aí, cara? Começou sem querer. Ah, pode aqui. Você já pode começar o junto, né? Ah não, demorou, demorou. Está tudo certo, a transmissão está rolando já. Está rolando. O Clássico de Carajé, gostoso, na Bahia. O Serra Bogado mandou uma mensagem aqui, espera aí. E aí, tem sim, cara. Eu acho que está rolando um fogo amigo assim. Cara, eu acho que sim, cara. Vamos lá, começamos então, galera. Vamos ver o que vai rolar agora aí, hein? Vou cancelar a transmissão, galera. Já volto, já volto, já volto. Galera, dá um F5 aí. Serra Bogado mandou uma mensagem. Beleza. Está com fogo amigo, Dupu? Eu acho que vai ter, cara. Tá, beleza. Eu testo aqui com meus amigos. Testa aí, cara. Vamos. Vamos na tua câmera aí, para ver. Por que os caras voltaram? Ah, saiu um, né? Vamos lá. F5 na bagaça. Atualiza a página. E vamos começar essa bagaça agora. Serra contra... Clássico. Team Clássico. Esse vai ser pegado. Vamos começar aqui pelo Serra. Busy. Deixa eu tomar um gole de... De brejinha aqui. Mentira. Estou bebendo água, galera. Nada melhor que água. Ou tem, né? Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a estratégia do time aí. Aqui já temos aqui um cara me trancando. Essa skin dele é meio... Meio rosa, né? Serra fazendo jus ao nome. Entrando, serrando todo mundo ali. Vamos mudar a câmera aqui. Vamos ver aqui. Clássico Carlos. Lembrando que... Rolou hoje. Vocês assistiram esse vídeo no Facebook ou no YouTube. Esse jogo já acabou. Agora, se você estiver aqui conectado comigo, é nóis. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos ver essa parada agora. O Carlos está dando uma meia trancadinha pro meio da fumaça aí. O Serra Thiago lá em cima. Os caras já conseguiam dominar ali, hein? Vamos aqui pra... Pra o Clássico Top. Vamos ver as meia trancada ali. O pé já. Tô vendo que esse jogo vai ser pegado, viu, cara? Serra ali. Tá percoação. Galera do Clássico ali, mas ó. Pode ver que agora o Serra tá segurando duas círculos. Então, provavelmente, vai ultrapassar nos pontos. Tão subindo a pontuação. 10, 102. 102, 114. Os caras tão segurando, velho. Dois círculos. Parece que vai dar uma virada brusca agora ali, hein? Lembrando que a pontuação é 210 pra finalizar. Tomou um rolê aqui. Já tomou um tirambaço na cara. Só que a lábora já dando um rolê aqui. Já tentando invadir o barraco. Já tomou um tirambaço na cara também. Tirambaço e tirambaço. Vamos ver o que vai pegar mais aí. Os caras tão combinando legal, cara. Ó, já passou a pontuação. 160, hein? Mas já são 10 pontos na frente. Mas o Iluk ali tá avançando e ele tá querendo tomar a B. Vamos ver aí se ele vai conseguir fazer essa proeza. Opa! Opa! Tem que tomar a B, cara. Se não ele não tomar a B, vai ficar... Eu acho que não vai conseguir. Não vai conseguir. Já tava vermelhaço, já. Não conseguiu. Os caras vão levar na pontuação mesmo. Não tem jeito não. Claro que o Carlos tá segurando ali, mas... Não vai conseguir de jeito nenhum. Lembrando, galera, que também tem aí, ó... Vamos no Twitter também. Na verdade, aqui agora estamos no Twitch, né? Nós também estamos no Twitter também. Vamos ver aí que o Clássico Alado vai... Vai colocar pra galera aí. Vamos lá. Vamos chegar na câmera do Insect aqui pra ver como é que ele tá pegando. Ó, o tiroteio tá rolando solto ali em cima, velho. Matou bonito, hein? Uff. Já levou uma galera ali, velho. Mas não, lá pelas costas. Derrubou o Insect ali e mandou bem, cara. Insect que joga bem. Ele é provavelmente um dos melhores jogadores do time do Serra. Já tem oito abates a brigar. E aí, galera, divulga lá no... Não tô brincando comigo, não. Vamos mudar aqui. Vamos ver o Prado. O Prado tá pegando o Serra. Isso foi perfeito. O Thiago tá me trancando de longe. Viu o Carlos ali. Alado. Alado invadiu. Ah, mas é bom demais quando acontece isso, né? Pega o cara pelas costas. Nem sabe de onde veio o tiro. Ali vai ser treta grande. Vai ser bem disputado. Lembrando que também esse vídeo vai estar no YouTube aí, galera. Olha, a galera agora tá invertido, né? O primeiro... O pessoal do Classic ali tava perdendo. Porque os caras tava com a A e a B. Agora os caras ficam com a B e a C. Vê que a pontuação já tá se igualando ali. A 100 e a 105. Vamos ver o que o Alado vai fazer agora, né? Vai segurar essa bronca aí. Ó. Aí, agora sentiu firmeza, hein? Não quis roubar o kill, não. Deixou. Esse cara tá mordeu que nem o osso ali. A A ali não quer perder a A, né? Pau. E o Classic Alado tá aqui ainda, protegendo, mano. Tá... Tá guerreirão mesmo, hein? Agora vamos ver. Vermelhou até aqui, né? Minha tela. Só sangue que voa, velho. Ó, o Bizi dominou ali. A B. Vamos ver agora se vai ter reviravolta. Porque as pontas não estão muito diferentes, não. Vamos ver se o Bizi manda cá sniper. Essa skin dele é legal, cara. Amarelona. Opa, 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 opa. Vamos, vamos, vamos para a C. Vamos dar um rolê na C, vamos na C, vamos na C. Hum. Deu muito certo não. Mas nem vamos assim, os caras passaram em ponto. Diferença pouca. O Classic tem que correr atrás. Vamos ver se consegue pegar a A aqui e reverter essa parada. Vai ter que segurar agora. 205, 206, 208, 9, 10. É, não deu para o Classic. Não deu, não deu, não deu. Parou, parou. Olha só, velho. 2x0 para o Serra aí, vamos. O Insecto ali está com 11 kills ali, ó. E o Classic alado está com 16 kills, velho. Uma captura e duas invasões. Vamos ver aqui o Classic que ela colocou. Opa. Longshot com longshot e o jogo fica mais bonito. 14 segundos de regeneração, velho. Tempo demais. Vamos ver quem que vai ser o cara pegar a longshot aqui. Vamos ver, vamos procurar, vamos procurar. Não. Também não pegou. Os caras estão mais em dominação mesmo de circo ali para ver quem é que leva. O top segurou ali a B. Os caras já pegou a A e a B ali, cara. Time Classic, hein. Esse mapa, esse mapa, esse mapa é muito bom, cara. Ih, estou cego ali, hein. Minha, estou bonito, hein. Matou bonito. Minha, vou fazer um vídeo no YouTube com as melhores mortes do campeonato. Lembrando que já tem aí, já, uma morte aí registrada. Vamos lá. Tem uma morte aí. Olha, o cara matou com uma drop. Foi no jogo que teve agora passado. Olha, camaradagem, né? Galera, deixa o feedback aí. Deixa o feedback aí, galera. Merchante, fala, merchante. Agora que eu vi aqui que você escreveu aqui. Está suave na nave. Acompanhando o campeonatinho aí, beleza. Beber uma água aqui que o bicho está pegando. Ah, e era dois. Aí não tinha como, né, velho? Aí ficava embaçado. Não tem como. Vamos dar um rolê aqui para ver. Vamos ver se os caras vão dar uma avançada na ala. Vamos ver aqui a galera defendendo o ar aqui para ver se a gente consegue ver qual é que é do esquema. 186, será agora? Será? O cara segurou legal ali. É, agora eu acho que vai dar classic mesmo. Deu classic, não teve jeito não. Já está até comemorando ali, já. E é isso aí. Dois a um. Ó, começou bem, cara. Não começou mal, não. Valeu, Edson Lisboa. Valeu, valeu. Obrigado. Eu dei uma aumentada na qualidade do vídeo aqui, mas na verdade ele está fazendo a transmissão em 480. Na próxima transmissão eu vou tentar fazer aí em 720. Bom, vamos ver como é que vai suportar. Cara, 16 segundos de regeneração. Temos um long shot e a granada de fogo. Vamos lá. Vamos no Serra Bugada aqui. Você lembra que o Serra Bugada é um dos caras que joga bem por jaga, mas hoje ele está meio devagar. Ele está com 3 kills só. Vamos na Câmara do Serra Bugada para ver como é que ele está pegando. Não está explicado, né? Acho que ele já tinha pegado a long shot já, por isso que ele está com pouco kill. Então acho que ele não está partindo para cima no meio do tiroteio mesmo. Ufa, estou bonito. Estou bonito. Já vai também para o... Mortis... Como é que ele está morto? Pode crer. Vamos lá. Claro que o Wanted entrou ali, velho. Vermelhou até as notas da hora. E aí, vamos ver se nós achamos aqui um outro atirador de long shot. Esse não. Esse também não. Aí. O alado. Vamos ver se ele consegue buscar umas cabeças para satisfazer nossas visões com belos kills. Agora. Esse eu achei que não ia matar mesmo. Vamos lá. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Se eu tinha queimado a roupa ali, mas não deu certo. Opa! Estourou as perninhas do marvado. Voltamos na câmera do Walter aqui para ver. O alado está querendo invadir o barraco, mas... Ixi, me trancou. Já estava meio vermelho, já. Ganharam, hein? Ganharam. Opa! Acesso negado. Vamos dar um olhê lá para ver como é que está lá. Ganharam. Consegui. Aí, beleza. 3x1. Está bem disputado, velho. Continua ali o alado jogando ali, mantendo o primeiro lugar ali com mais kills. E o Serra Insect ali com 18. Vamos ver aqui o que ela colocou. Granadinha. Granada. Eletricidade. 18 segundos de regeneração. Vamos lá. Vamos passear um pouco aqui. Vamos no Classic Tops agora para ver. Um pouco, dando um rolezinho para ver a jogabilidade da galera. Mas que meio verde ali, meio... É aquela de bolha essa daí? Opa! Serra entrou tentando serrar a galera ali, mas foi surpreendido com um tiro de 12. Que galera é foda. Fogo amigo, eu acho que está ligado. O cara tirou bem nas costas do parceiro. Deu sorte que não matou, cara. O jogo está bom, galera. O jogo está ruim não, né? O jogo está ruim não, né? Os caras invadiram agora. Os caras foram para cima mesmo. Vamos ver se ele consegue matar uma carinha ali para a gente ver como é que é. É o momento de virar na pontuação agora. Opa! 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 É a cabeça da galera. Vamos ver se ele consegue buscar mais um. Olha, agora, agora, agora... Uh! Quase! Quase, 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 quase! A disputa ali está violenta, hein? A disputa ali está violenta, hein? Está muito lag aí, Edson. Não dá para assistir. A galera está na pontuação ali e está na frente, velho. Estou achando que o Team Serra vai levar essa na pontuação, hein? Estão perdendo a A, estão perdendo a A. É, vai ser meio difícil, hein? Agora é só se os caras levarem as três. O Thiago vai ter que salvar ali, velho. Se perder ali, fudeu. Se perder, perde o jogo, velho. Ah, não. Os caras tomaram a B lá em cima. Deu sorte, hein? Nove, dez. É isso aí. Opa! 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 Lembrando, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, esse jogo já acabou, tá ligado? Se inscreva no canal aí, mano, 20 segundos de regeneração, velho, quando chega nessa fase é que o bicho tá pegando mesmo, ó. Vamos ver aqui, porque a gente, vamos isso, vamos na câmera do Prado agora pra ver, o Prado pegou ali a longue. Vamos ver se ele domina mesmo, ó, a arte, o negócio dele é ruxar mesmo com a marvalinha, mal mira, mira pra reta e atira. São três contra dois ali, opa, voltou, voltou aqui, voltou fritando, hein. Cara, foi pra, 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 pra pistolinha mesmo. Vamos ver se ele vai conseguir invadir o barraco, bicho. Já era, feio. Vamos ver no Biz aqui, o que ele vai pegar no Biz. Tomou um tiro de longshot, ele que vermelhou a tela inteira, velho. O Biz tá tentando avançar ali na, na, no círculo dos caras. Matou, matou, matou bonito, hein. Isso, mandou bem, cara, mandou bem. Se o cara tomar ali vai ser meio perigoso, hein. Hum. Só tá o 2, só tá o Cerro Tiago e o, e o Insect. A regeneração demora muito, cara. É, tô achando que agora, posso estar errado, mas não sei não. Parece que o time clássico agora, pode ser que leva. Ó, cento e vinte e cinco, cento e quatro. Hum, pensei que ia se elevar, hein. Cara, a partida tá bem disputada, não tá, não? Bom, apesar de tá quatro a um, mas tá bem disputada, as partidas tão, tão sendo levadas pros pontos, ninguém ainda ganhou tão rápido assim, já pegar as três, porque tem umas partidas que é muito rápido, né. Ó, o Clássico pegou o jeito ali, dominou ali, que não quer perder mais não, cara. Ó, o Clássico pegou o jeito, não quer perder mais não, não quer perder mais não, não quer perder mais não, não quer perder mais não. O que mudaram para outras áreas. Vamos ver aqui. Vamos começar com quem agora? Vamos no Tops. Vamos na câmera do Tops aqui, vamos ver como que vai rolar agora essa parada. matou bonito ali, toque matou bonito ali, mas foi surpreendido bugadaço, serra bugado cara, o nome do cara é foda, serra bugado me deu pro bugado, me deu pro look a galera tá se matando geral ali pra tomar a E e a F, se os cara tomar a D agora os cara leva eu acho que não vou avançar, eles vão preferir ficar ali mais segurando mesmo pra ganhar na pontuação porque ainda a regeneração ainda tá em 8 segundos em 10 segundos, então ainda tá pouco deixa eu beber um pouco de água aqui, rapidaço, rapidaço já tomei a aguinha da cana vamos voltar aqui lembrando que é melhor de 3, ainda tava na primeira partida já rolou uma partida hoje mais cedo se você não assistiu, vai lá acessa o canal e assiste ou aqui mesmo no tweet já tem os dois vídeos lá da primeira partida e da segunda partida a galera tá meio desanimada parece hoje os cara tão firme e forte tá ganhando a pontuação que serra vai ganhar essa na pontuação abriu bastante na pontuação ali então provavelmente não vai não vai ter como não levaram mais uma, isso aí, 5x2 vamos ver como é que vai estar o esquema agora das armas é o clássico que é lado vamos ver como é que vai escolher a galera tá meio tá meio tímida tiraram tudo ali vamos agora na câmera do clássico wanted vamos ver a galera agora jogar o boss um pouquinho o Serra Bugara já pegou lá a long shot vamos ver que vai sair algumas mortes por cabeça explosões os caras tão avançando geral os caras já querem pegar a dedo dos caras ali humm estrategia de ficar atrás ali não deu certo não levou, levou, levou puta cara teve a chance de acertar a cabeça várias vezes o outro estava pedindo ali inimigo marcado está querendo matar vamos ver vamos ver aí quem sabe saia uma uma pérola aí olha olha oh 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 momento errado opa esse levou agora vai levar mais um, mais um, mais um, mais um não, não sequência de mortes sequência de mortes vamos ver se ele vai ter uma sequência olha lá do vindo correndo lá vamos ver se ele vai levar de novo a cabeça do alado deu um tiro é, não conseguiu acertar a cabeça mas perdeu a cabeça ali né, velho vamos ver como é que está a câmera vamos ver na câmera do tops aqui pegou os caras pelas costas hum, não deu certo não essa jogadinha aí oh ai, o look ali deu um deu uns cover sequencial bonito ali agora estou sentindo um pouco de lag ali nos caras senti um pouco de lag opa quase que o classic leva quase que o classic leva passou na pontuação agora passou agora na pontuação pô, essa está muito disputada os caras do Serra passou na pontuação agora tem que segurar está richado 94, 95 97, 96 97, 99 99 203, 201 hum é aí que vai decidir ali caramba, velho subiu muito rápido, mano cara que jogaço que jogaço olha a quantidade de kill da galera vamos dar uma olhada aqui vamos ver o que o classic alado vai escolher ali não vai rolar nenhuma arminha mais potente não, né frag deixou as frag deixou ali as vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas galera só pra dar uma conferida eu já volto aqui na câmera é... o insect ali está com 28 kill cara na sequência o Thiago com 20 o Bugado com 24 kills ali o classic alado com 31 kills velho 24 tops o wanted é de 20 e aí por aí vai e aí o Paulo já está torando ali já 6x2 aí o time encerra mas esses os caras levam vamos ver o que que vai pegar 1 explodiu bonito ali o insect matou bonito opa eu nem vi de onde veio esse tiro meu amigo é vai ser difícil pro classic agora viu cara os caras vão ter que jogar muito agora pra buscar porque se perder essa já era hum não pegou nem no cara esse tiro a galera está descendo em peso ali vixi deu um double kill ali W deu um W ali nossa senhora só estrogonofe que vou bom está demorando para a galera nascer os caras perderam o tempo deviam ter pegado a F ali os caras parecem que quer ganhar na pontuação o que manter na pontuação também é uma boa né cara só que corre o risco também de perder né porque se o time recuperar opa nossa quase conseguiu salvar os caras abriu 35 pontos na frente vamos ver agora que os caras tomou ae o serra vamos ver se os caras conseguem juntar num ponto ali porque senão vai perder essa já estão chegando a 130 50 155 a quantidade de pontuação já diminuiu pô essa skin do serra aí do serra insect aí da lança é legal cara olha com a roupa né ó os caras estão chegando na pontuação agora caramba essa serra levou uma galera ali velho não sei se vai dar tempo mas tá chegando na pontuação 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 200 201 cara tá acirrado tá acirrado os caras pegou aqui a d também 9 passou velho passou é isso aí galera dá um f5 aí eu vou encerrar a transmissão pra poder upar o vídeo pro youtube e já volto na sequência daqui dois minutos eu tô voltando aí com a transmissão da parte dois aí demorou né JON Obrigado.